Policial 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 Contagem 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 A A A A Dar 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 Bum 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 Seco 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 Longo 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 Grazzo Gravata 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 Sonho Sonho Estude 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 Policial Policial Contagem Contagem A A Dar Bombeiro 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 Seco Seco Longo Gravata 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 Sonho Sonho Estude Estude Verde 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 Trabalho 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 Médico 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 Enviar 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 Velozes 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 Erros Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Quer 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 Mesa 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 Ódium 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 Verde Verde Trabalho Trabalho Médico Médico Enviar 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 Velozes Velozes Arroz 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 Pedir emprestado 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 Ódio. Ótimo. 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 Por aí. Por aí. Por aí. Por aí. Lugás. 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 Cantares. 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 Cega. 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 Cida do pé. 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 Talvez. 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 Cadeira. 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 Pintura Pintura Flor 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 Ótimo Ótimo Por aí Por aí Ligás Ligás Cantares Cantares Cega Cega Vido do pé Vido do pé Talvez Talvez Cadeira Cadeira Pintura Pintura Flor Flor Senhorita 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 Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Virar 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 Presente 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 mosca 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 lento 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 gompas 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 late leite 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 apreciar 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 feio 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 senhorita senhorita ficar ficar de pé ficar de pé ficar de pé virar 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 presente 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 mosca 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 lento 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 rompas 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 lento julge lento nes mathematics ESTÔMAGUM 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 CAVALO 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 UFANCE VAI 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 VISITA 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 URSS 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 RAN URSS 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 FALAR URSS 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 Nublado Estômago Cavalo Elefante Vai Vai Visita Visita Urso Urso Rã Amor Amor Falar Falar Nublado Nublado Sentar 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 Camisa 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 Embus 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 Lápis 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 Fora 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 Muito 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 Dados 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 Morrer 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 Caro 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 Volta 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 Sentar Sentar Camisa 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 Ambos Ambos Lápis Lápis Fora 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 Muito 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 Dados Dados Morrer Morrer Caro 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 Volta Volta Sentindo-me 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 Molhado 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 Conjunto 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 Sujo 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 Azidar 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 De volta De volta De volta Volta De volta De volta Doce 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 DARF 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 COMPRAR 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 PULGAR 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 SENTINDO-ME SENTINDO-ME MOLHADO CONJUNTO 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 SUJO SUJO ASIDAR ASIDAR DEVOLTA DEVOLTA DOCE DOCE DARF DARF COMPRAR 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 Escolher Ausente 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 Jovem 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 Gato 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 Pegar 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 Leva 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 Chapéu 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 Convite 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 Ver 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 Aguarde 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 Escolher Escolher Ausente 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 Jovem 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 Gato Gato Pregar Pregar Leva Leva Chapéu Chapéu Convite Convite Ver Ver Aguarde Aguarde Contar 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 Exposição 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 Faca 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 Velho 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 Açúcar 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 Mão 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 Amarelo 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 Tia 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 Esperança 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 Formiga 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 Contar Contar Exposição Exposição Faca Faca Velho Velho Açúcar Açúcar Mão Mão Amarelo Amarelo Tia Tia Esperança Esperança Formiga Formiga Fique 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 Escrever 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 Corpo 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 assar 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 dormir 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 tocar 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 sorriso 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 cão cão cedo 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 quente 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 fique 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 escrever 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 corpo corpo culpo assar assar comm nighttime Dormir Tocar Tocar Sorriso Sorriso Cão Cão Cedo Cedo Quente Quente Vente 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 Dente Cofinho 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 Bravo 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 Somente 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 Feliz Escova 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 Triste 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 Grosso 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 Cotovelo 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 Jovelo 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 Dente 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 Cofinho Cofinho Bravo 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 Somente 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 Feliz Feliz Escova 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 Cotovelo Volaibol Volaibol Desenhar 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 Família 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 Pausa 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 Elogio 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 Osso 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 Mover 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 Pimenta 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 Quando 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 A régua 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 Amiga Pimenta Cabe-lore Família Pausa Pausa Elogio Elogio Osso Osso Mover Pimenta Pimenta Quando Quando A régua A régua Orelha Orelha Relógio 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 Tênis 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 Castanho Castanho Boca 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 Agora 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 Verifica 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 Vásu 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 Cúker 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 Outono 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 Mãe 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 Relógio Relógio Tênis Tênis Castanho Castanho Boca Boca Agora Agora Verifica Verifica Baixo Baixo Colocar Colocar Outono Outono Mãe Mãe Corre 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 Compreendo 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 Depois de Depois de Depois de Depois de Depois de Depois de Amarbo 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 Cheio 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 Cozinha 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 Lindo 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 Popped 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 Rido 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 Novamente 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 Corre Corre Compreendo Compreendo Depois de Depois de Amarbo Amarbo Cheio Cozinha Cozinha Lindo Lindo Pobre Pobre Rir Novamente Novamente Pão 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 Rico 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 Brasco 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 Bicicleta 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 Azul 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 A Encontrar 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 Tá Encontrar Emcontrar Crescers 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 Crescer, crescer, avô, 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 sentir, 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 ter, 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 ter. Pão, 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 rico, rico, braço, braço, bicicleta, bicicleta, azul, 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 encontrar, encontrar, crescer, crescer, avô, 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 sentir, 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 ter, ter, bebida, 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 amiga, 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 forte, 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 forte Conversa. Repousa. 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 Ombro. 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 Dizer. 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 Sozinho. 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 Jardim zoológico. Jardim zoológico. Jardim zoológico. Jardim zoológico. Bebida. Bebida. Amiga. Amiga. Forte. Forte. Certo. Certo. Conversa. Conversa. Repousa. Repousa. Ombro. Ombro. Dizer. Dizer. Sozinho. Sozinho. Jardim zoológico. Jardim zoológico. Legal. 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 Clima. 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 Dança. 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 Fritar. 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 Vender. 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 Golpe. 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 joelho conforme com fome bonita sobrinha sobrinha legal clima dança dança fritar fritar vender vender golpe golpe joelho joelho com fome com fome bonita bonita sobrinha 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 início 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 evo 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 professor 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 alto 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 joquita 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 brato 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 carne 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 inicio inicio evo evo faço faço boné boné boa boa professor 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 alto 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 joquita joquita brato 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 carne 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 vaca 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 Veja. Mau. 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 Cola. 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 Dedo. 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 Conhecer. 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 Trabalhos. 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 Bode. 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 Chão. 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 Onze. 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 Vaca. Vaca. Veja. Veja. Mau. Mau. Cola Cola Dedo Dedo Conhecer Conhecer Trabalhos Trabalhos Bode Bode Chão Chão Onde Onde Para trás Para trás Para trás Para trás Obrigado 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 Vegetal 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 Aprender 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 Nadar 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 Apagador 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 Infermeira 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 Agua 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 Água Caminhar 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 Filho 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 Para trás Para trás Obrigado Obrigado Vegetal Vegetal Aprender Aprender Nadar Nadar Apagador Apagador Enfermeira Enfermeira Água Água Caminhar 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 Filho 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 Vejo Vejo Nunca 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 Lir Ler 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 Giz 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 Batata 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 Toc Toque 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 Lição 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 Caloroso 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 Interruptor 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 Salgado Salgado Vejo Vejo nunco Nunca Nunca First ler ler giz giz batata batata toque toque lição lição caloroso caloroso interruptor interruptor responda 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 nariz 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 país 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 porta 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 porco 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 pensar 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 mate 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 preencher 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 conhecer 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 ferver 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 Responda Responda Nariz Nariz País País Porta Porco Porco Pensar Pensar Mate Mate Preencher Preencher Conhecer Conhecer Ferver Ferver Placa 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 Gostar 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 Serpente 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 Caderno 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 Venha 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 Cinzento 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 Frango 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 Geleia 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 Calça 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 Filha 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 Placa Placa Gostar Gostar Serpente Serpente Caderno Caderno Venha Venha Cinzento Cinzento Frango 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 Geleia Geleia Calça Calça Filha 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 Grande 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 Choro 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 Tigre 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 Dirigir 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 Weiss 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 Pat 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 Cor 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 Que cede amanhã Que cede amanhã Que cede amanhã Que cede amanhã Rápido 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 Pequeno 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 Grande Grande Choro Choro Mãe Tigre Tiga Tiga Dirigir 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 Baixa Baixa Pato Pato Cor Cor Café da manhã Café da manhã Rápido Pequeno Pequeno Mandar 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 Tesouras 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 Frio 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 Socorro 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 Pai Sala de aula Sala de aula Sala de aula Sala de aula Rocha 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 Em 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 Ponto 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 Cozinhar 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 Mandar Mandar Tesouras Tesouras Frio Frio Socorro Socorro Pai Pai Sala de aula Sala de aula Rocha Rocha Em Em Ponto Ponto Cozinhar Cozinhar Futebol 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Rato 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 Saltar 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 Perna 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 Seguro 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 Olho 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 Chegazo 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 Bolsa 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 Futebol. Com licença. Com licença. Rato. Rato. Saltar. Saltar. Perna. Perna. Seguro. Seguro. Olho. Olho. Chegar. Chegar. Bolsa. Bolsa. Saia. Saia. Pescoço. 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 Através. 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 Chuteiras. 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 Faz. 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 Descansar. 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 Vermelho. 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 Fino. 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 Refino Transportar 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 Sanduíche 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 Passar 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 Pescoço Pescoço Através Através Chuteiras Chuteiras Faz Faz Descansar Descansar Vermelho Vermelho Refino 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 Transportar Transportar Sanduíche Sanduíche Passar 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 Pôr 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 Peito 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 Usar 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 Consid 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 Coelho 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 Sobrinho 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 Tio 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 P Pais 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 Pôr 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 Peito Peito Usar 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 Com sede Com sede Coelho 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 Sobrinho 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 Tio 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 Leão 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 Pé 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 Peixe 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 Começar 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 Houve um Houve um Houve um Houve um Houve um Cachorro 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 Perto 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 Comida 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 Almoço 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 Experimentar 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 Viver 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 Cortar 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 Começar Começar Ovo Ovo Cachorro Cachorro Perto Perto Comida Comida Almoço Almoço Ensinar Ensinar Experimentar 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 Viver 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 Cortar Cortar Viver 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 Carne de porco. Atrás. 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 Difícil. 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 Chantar. 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 Ventoso. 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 Comer. 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 Pega. 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 Mudança. 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 Bastante. 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 Livro. 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 Carne de porco. Carne de porco. Atrás. Atrás. Difícil. 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 Comer. Pegue. Pegue. Mudança. Mudança. Bastante. Bastante. Fraco. 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 Puxar. 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 Gritar. 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 Vestem. 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 Pergunte. 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 Empurrar. 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 Precisar. 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 Desculpa. 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 Lavar. 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 Preto. 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 Fraco. Fraco. Puxar. Puxar. Gritar. Gritar. Vestem. Vestem. Pergunte. Pergunte. Empurrar. Empurrar. Precisar. Precisar. Desculpa. Desculpa. Lavar. Lavar. Preto. Preto. Costeleta. 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 Doente. 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 Manter. 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 Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Abril. 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 Facil. 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 Pugaço. Pugaço. Pogar Pogar Doces 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 Preocupação 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 Esperar 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 Costeleta Costeleta Doente Doente Manter Manter Eu vou Eu vou Abrir Abrir Fácil 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 Pogar 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 Doces Doces Pogar Preocupação 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 Esperar 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 Estável Estimulado 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 Em Este Es Obrigado.